Olá pessoal do Já Passei, estou aqui para mais um vídeo, dessa vez para falar um pouco sobre o perfil da banca Fundação Getúlio Vargas. É uma banca que assusta muita gente, mas é uma banca muito grande, que faz concursos enormes, como o do IBGE, faz concursos de cidades importantes do ponto de vista econômico e também populacional, como é o caso de São Paulo, como é o caso de Paulina e Angra dos Reis, eu peguei as provas de Paulina e Angra dos Reis como exemplo aqui. Às vezes a gente imagina a banca muito difícil e nós vamos mostrar que não é tanto assim, tem o seu grau de dificuldade sim, não vamos aqui mentir, tem um grau de dificuldade, mas também às vezes a gente acha que é muito mais difícil do que a gente, não é tão difícil quanto a gente pensa, tá bom? Então a gente vai fazer aqui a análise e comentar com vocês algumas questões. Lembrando que a Fundação Getúlio Vargas trabalha com cinco alternativas, né? Então é uma banca que gosta de cobrar bastante temas da teoria básica, assim, daquela teoria que todo mundo deveria saber, né? Pelo menos os candidatos de PEB1, que é o nosso foco aqui, né? Nós vamos falar muito aqui da educação do professor, de educação básica do professor ali dos anos iniciais, tá? Então eu peguei provas nesse sentido. Então olha essa pergunta de Angra dos Reis, né? 2019, município também que é economicamente pujante, né? Leia o fragmento a seguir, tan, tan, tan. Então eles usam muito essas questões de complete, né? É o processo de aprendizagem no qual se desenvolve a habilidade de ler e escrever. Tan, tan, tan é o processo que desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Assinado é a opção cujos termos completam corretamente as lacunas do fragmento acima. Então é alfabetização, letramento, eletrismo, letramento, letramento, alfabetismo, alfabetização, eletrismo, ou alfabetismo e alfabetização. Essa é uma questão muito comum na Fundação Getúlio Vargas, cumprir o conceito de alfabetização e letramento, né? Então, já dando aqui a resposta, alfabetização é o processo de aprendizagem no qual se desenvolve a habilidade de ler e escrever. E letramento é o processo que desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais, né? Então, olha lá, uma questão tranquila. Caiu já em umas quatro provas da FGV, a FGV adora cobrar isso, tá? A diferença entre alfabetização e letramento. Olha só o exemplo aqui. Dois anos depois, vem a FGV lá em Paulínia e faz a seguinte pergunta, ó. Leia o fragmento a seguir. Entende-se por o ato de aprender a ler e escrever, enquanto... ...designa o estado de que o indivíduo ou o grupo social adquirem, como consequência de terem se apropriado da leitura escrita. Por sua vez, é a condição daquele que não domina a leitura e a escrita. Assinale a opção cujos termos completam corretamente as lacunas do fragmento acima. Questão característica da FGV, de novo, trazendo o tema alfabetização e letramento, né? Então, olha só, entende-se por que é o ato de ler e escrever a alfabetização. Olha aqui, ó. Aí você já ficaria entre duas aqui, entre a A, a B e a E, né? O ato de, enquanto, designa o estado que o indivíduo ou o grupo social adquirem como consequência de terem se apropriado da leitura escrita. É letramento, né? Então, letramento. E, por sua vez, é a condição daquele que não domina a leitura escrita. É analfabetismo funcional? Não, né? Analfabetismo funcional, a pessoa até sabe identificar as letras e tal. Ela não tem a capacidade de entender, né? De dominar, ela não tem ali, vamos dizer assim, a compreensão. Por isso, é um analfabeto funcional. Agora, aquela que não domina a leitura escrita, a gente chama de analfabetismo. Portanto, letra B, né? Então, ó, conceito simples, né? Novamente, aqui, ó, letramento. É aquele que se apropria da leitura e da escrita. Que entende, não só sabe identificar os códigos, mas também entende a compreensão, o contexto dentro da prática social. Então, são temas básicos aí da formação de um professor. Questões difíceis? Não, de jeito nenhum. Não são questões difíceis e questões que, comparando a prova de Paulínia e de Angra, que a gente vai disponibilizar aí pra vocês, vocês vão ver que tem muitas coisas parecidas, né? Não iguais, mas parecidas. Na mesma linha de pensamento. Olha só. Questão número 3. O projeto político-pedagógico é o documento que, ó, define uma política para a educação do país, regulamenta a carga horária dos professores, garante a identidade pedagógica da escola, visa a integralização do currículo da lei de diretrizes e bases, estabelece critérios nacionais para avaliação dos discentes. É outra pergunta básica, né? Saber o que é o PPP, projeto político-pedagógico. É ele, o projeto político-pedagógico, que é um documento da escola, um documento que caracteriza a escola, que dá identidade à escola, é ele que vai definir a educação do país? Não, né? Isso aqui é uma coisa geral. É ele que vai regulamentar a carga horária? Nada a ver. É ele que visa a integralização do currículo da LDB, lei de diretrizes e bases? Não. É ele que vai ter critérios nacionais? Não. O que ele faz? Ele garante a identidade pedagógica das escolas. É uma questão difícil? Não. Não é uma questão difícil. Poxa, Fábio, você só mostrou questões tranquilas. Então, a FGV é uma tranquilidade? Não. O que eu estou mostrando para vocês é que essa primeira parte de legislação, e até de conteúdos pedagógicos, ela não é um bicho de sete cabeças, não. Ela é tranquila. Agora, tem umas partes que complicam um pouco, e nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, né? Para você não achar que é... Que é, né? É prova Maria Mole, né? Não. O negócio... Calma lá. Olha aqui, ó. Mais uma, né? De Paulinha. As opções a seguir apresentam as diretrizes do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014. A exceção de uma. Cuidado, a banca gosta muito desse. A exceção de uma. A Fundação Getúlio Vargas ama de paixão. A exceção de uma, né? E aí assinale. Por quê? Às vezes você está cansado na prova, aí você vai direto na AAC. Ah, formação para o trabalho e para a cidadania. Isso aí, tu marca, né? Não. Valorização dos profissionais de educação. Superação das desigualdades educacionais. Construção de institutos federais de ensino. E erradicação do analfabetismo. Isso aqui é o PNE, Plano Nacional de Educação. O que que está lá? Formação para o trabalho e cidadania? Sim. Valorização dos profissionais de educação? Perfeito. Superação das desigualdades educacionais? Sim. Erradicação do analfabetismo também. E construção de institutos federais? Não, né? É a exceção, tá? A exceção dessa. Portanto, aqui, gabarito letra D. Mas tinha que estar atento, porque a banca adora fazer esse negócio de exceção. Tá? Questão difícil? Não. Também não, né? Olha, 5. Também a banca gosta muito do falso verdadeiro. Falso, falso, né? Olha aqui. Então, eu sempre gosto de olhar a resposta, né? Tem três verdadeiros, tem três falsos. Hum, complicou, né? Então, vamos lá. Paulinha. Considerando o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, o PNE DH, analise as afirmativas a seguir e assinale em V para verdadeira e F para falsa. Então, prever ações de educação não formal com atuação de movimentos sociais e entidades civis no intuito de sensibilizar e formatar uma consciência crítica. Compreende a educação e direitos humanos como aspecto fundamental para a construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática. Considera que a educação deva articular a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com os diversos contextos. As afirmativas são na ordem apresentada respectivamente. E aí, gente? É tudo. Como é que nós vamos analisar? Vamos ver aqui. Vamos começar pela última, né? Considera-se que a educação deve articular, palavras importantes, né? Na educação, na nossa legislação, nos nossos autores pedagógicos, a articulação de apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com diversos contextos, né? O tal do contextualizar que eu tanto falo. Aí vamos ver. É verdadeira, né? Compreende a educação como aspecto fundamental de direitos humanos para a construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática. Ó, DNA da educação, né? Sociedade justa, respeito aos direitos humanos, educação equitativa, né? Tudo, consciência crítica, são palavras, contexto, local, nacional, são palavras que estão no DNA. Quando você for responder, você tem que ter isso na cabeça. Olha só, prever ações de educação não formal com a atuação de movimentos sociais e entidades civis no intuito de sensibilizar e formar uma consciência crítica? Sim, sim, consciência crítica também está no DNA. Portanto, é tudo verdadeiro, tudo vê. Portanto, o gabarito, letra E de escola, né? Ó, questão, né, que ali, se você domina o que eu chamo de DNA da educação, nossa educação é inclusiva, é interdisciplinar, né? Ela valoriza o contexto local, respeito aos direitos humanos, a equidade, a democracia, o respeito à solidariedade, são todas palavras que os autores pedagógicos usam, que os autores de legislação, que a legislação brasileira contém. Então, você tem que estar atento nisso, que eu chamo de DNA da educação, certo? Ah, e a banca? Agora nós vamos começar o... A banca, né, em Paulínia, ela trouxe uma questão da BNCC, inclusive cometeu um erro, né, na questão das ciências humanas lá. Mas, ela trouxe lá, linguagem, códigos e suas tecnologias, depois, ciências exatas e suas tecnologias, ciências e suas tecnologias, trouxe lá, como na BNCC, e trouxe questões. E aí é que você tem que estar atento. Porque a banca, tanto em Angra quanto em Paulínia, só que aí com formatos diferentes, ela cobrou aquele conhecimento que você vai ter que levar para a sala de aula para os seus alunos. Porque o professor, né, o PEB-1, ele dá aula de matemática, de português, de história, de geografia, certo? Ele só não dá os conteúdos de arte, inglês e educação física, que são os especialistas. Mas, você tem que dominar, então, história, você tem que dominar geografia, e a banca traz perguntas de história, perguntas de geografia, perguntas de linguagem, perguntas de matemática. Ah, professor, eu estou pensando aí num concurso de São Paulo, será que vai cair matemática? Tem que ver o edital. Estou pensando num concurso de outra cidade aqui, será que vai cair matemática? Tem que pensar o edital. Mas, PEB-1 trabalha com matemática com seus alunos, porque está dentro dos conteúdos. Então, é muito provável que sim, que caia questões de matemática, tá? Então, vamos ver aqui, ó, Paulina FGV. Um dicionário de sinônimos nos fornece uma lista de palavras que podem ser empregadas em determinados contextos, mas com valores diferentes. O verbo falar, por exemplo, mostra como sinônimos dizer, proferir, declarar, comunicar, expressar, enunciar, discursar, em todas as opções a seguir, foi empregado o verbo falar. Assinale a afirmativa em que ele seria bem substituído por comunicar. Então, é uma banca que nessa parte de língua portuguesa cobra muita interpretação. E, às vezes, traz algumas questões bem difíceis, tá? Então, se você é uma pessoa que domina bem o português, que lê bastante, você vai ter mais tranquilidade. Se você tem dificuldade nessa área, você vai ter que focar bastante os seus estudos na questão da linguagem e da interpretação, tá? Então, olha só. Todos falam alto para serem ouvidos. Nós temos que trocar por comunicar. Ela não gosta de falar sobre si mesma. Ela falou aos outros o resultado da rifa. O juiz falou a verdade no julgamento. Nem todos falam bem em uma língua estrangeira. Então, você tem que trocar aqui por comunicar algo que seja bem substituído, como está dizendo. Todos comunicam alto para serem ouvidos? Não, né? Todos comunicam alto ou não fica bem. Ela não gosta de comunicar sobre si mesma. Alguém fala assim? Não, eu não gosto de comunicar sobre mim, sobre si mesmo, né? Sobre eu. Não, não, né? Ela falou aos outros o resultado da rifa. Ela comunicou aos outros o resultado da rifa. Opa! Aí encaixou bem, né? Encaixou bem aqui a ser. O juiz comunicou a verdade. Não, vou comunicar a verdade. Não, né? Nem todos comunicam bem uma língua. Não, né? Portanto, é gabarito letra C. É uma questão difícil ali? É, né? Depende do seu grau de interpretação, de leitura, entendeu? Então, é uma questão que você tem que estar atento. Tem que estar atento. Olha só a sete. Essa eu achei muito complicada, né? Porque, olha só, um pensador chinês escreveu O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Aplicando a frase aos homens, podemos afirmar que o pensador elogia a paciência, a persistência, a coragem, a dedicação, a força e a flexibilidade, a boa vontade, a valentia, a determinação e a bravura. O que você responderia? Eu fiquei um tempinho nessa aí pensando. Eu falei, nossa, essa aqui, deixa eu ver rio, atinge seus objetivos. Eu falei, bom, o rio, né? É força. O rio tem, ah, volume de água, tal, tal. E aí ele tem a flexibilidade de contornar. Eu pensei isso primeiro. Eu falei, será? Mas acho que não, né? Aí eu fiquei pensando. Olha, eu fiquei um tempinho nessa questão. Eu falei, não, peraí, vamos ver aqui, né? O rio atinge seus objetivos, atinge o objetivo, né? Às vezes você, para atingir, eu, por exemplo, aí eu comecei a pensar eu nos concursos, né? Comecei, fiz muitos concursos, no começo não ia bem e tal. Aí, mas fui ali, né? Paciente, ali e tal, persistindo, né? Eu falei, eu acho que é paciência e persistência. Mas, ó, eu fiquei muito no força e flexibilidade. Então, percebe, é uma questão que te deixa na dúvida, né? Te deixa muito na dúvida. Porque aqui, aí eu fui aplicando a frase aos homens, né? Então, eu fiquei pensando muito nesse finalzinho aqui, aplicando a frase, o pensador elogia, né? O que? A paciência, a persistência. Então, é uma questão difícil? Eu achei. Pode ser que tenha gente que achou óbvio. Ah, não, é paciência. Eu não, fiquei lá na força, flexibilidade e tal, né? Mas, esse é um tipo de questão que pode te levar a um erro. Você está cansado na prova, né? Então, não é tão simplesinha assim, certo? Oito. Olha essa aqui. Criar filhos é como jogar videogame. A fase seguinte é a mais difícil. Entre as frases a seguir, assinale aquela em que a linguagem figurada empregada é explicada. A, minha infância foi uma aposentadoria? B, um filho é uma pergunta que fazemos ao destino? C, ter crianças é como ter um jogo de boliche instalado em seu cérebro? D, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? E E, Adão era o mais feliz dos homens? Dois pontos. Não tinha sogra? Não é pergunta, né? Eu fiz entonação de pergunta, né? Então, é uma pergunta que vai exigir um certo conhecimento de gramática, sim. Por quê? Assinale aquela em que a linguagem figurada é explicada. E aí, tem uma pontuação aqui que denota, caracteriza a explicação. E qual é essa? São os dois pontos. Criar filhos é como jogar videogame. Dois pontos para explicar. A fase seguinte é a mais difícil. E qual é a que tem dois pontos? A letra E. Adão era o homem mais feliz dos homens. Dois pontos. Não tinha sogra. Não é verdade, né? Minha sogra é maravilhosa, por exemplo. Então, olha só. Letra E. Mas é uma questão fácil. Você tem que dominar ali, que dois pontos pode... Tem outras coisas também, mas pode significar explicação, enumeração, enfim. Bom, mas você tem que saber, certo? Você tem que saber. Inclusive, uma curiosidade, né? Aqui, essa frase que está na Bíblia, né? É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Muita gente fala assim. Nossa, Fábio. Essa ideia de buraco na agulha, né? Não tem nada a ver, não. É que lá na região da Judéia, né? Eles passavam os animais nos muros, né? E esses muros, eles tinham os buracos. Aí eles falavam que eram os buracos da agulha. Mas era para passar animais pequenos, de menor porte. O camelo era muito difícil dele passar por esse buraco no muro, porque o camelo tem as corcovas, né? Então era nesse sentido e nesse contexto que a Bíblia coloca. Muita gente, inclusive, gente que se diz teólogo, faz essa interpretação equivocada, né? Não é passar camelo no buraco da agulha. Era um muro e tinha uns pequenos buracos por onde passavam os animais, os carneiros, os pequenos rebanhos ali. E esse buraco no muro era chamado buraco da agulha, né? Então, só curiosidade aí. Mas olha só, é uma questão difícil, né? Tem que dominar ali os dois pontos e tal. Então, é difícil. Olha aqui uma questão de ciências, né? Num dia de ar seco, um professor esfregou um balão de borracha e uma flanela, também seca. Em seguida, aproximou o balão da cabeça de um aluno. E a turma observou que os fios do cabelo do aluno foram atraídos em direção ao balão, conforme mostra a figura. O fenômeno é explicado pela transferência durante o atrito do balão com a flanela de partículas de componentes da matéria, da matéria denominadas, né? Prótons, elétrons, nêutrons, átomos e moléculas. É uma questão de ciência, né? Então, passou o balão lá, friccionou, criou lá o atrito. Fez o quê, né? Fez o quê? Esfregou o balão lá, né? Numa borracha e uma flanela, também seca. E aí fez essa experiência. O que acontece com os cabelos do aluno? Ele vai ser atraído, né? E por que ele é atraído? Pelos, aí, as partículas, né? Quais são? Então, elétrons, tá? É a chamada energia estática, né? Então, uma questão de ciências. De ciências. É isso que eu falo. Então, você tem que dominar aquele conteúdo que você aplica para os seus alunos. De ciências, matemática, português, geografia, história. Porque essas questões caem. Caiu em Angra. Caiu em Paulínia, tá? E aí, vocês podem até me perguntar, professor, e questões pedagógicas? Questões pedagógicas é o clássico, né? Caiu muito Emília Ferreiro, também, né? Sobre, mas nada tão complexo assim. Caiu, por exemplo, para identificar, eu nem trouxe a questão aqui, mas para identificar se uma criança é pré-silábica, se uma criança é silábica alfabética, né? Se ela é alfabética. Então, caiu isso tanto em Paulínia quanto em Angra dos Reis, né? Questões que traziam lá a escrita de crianças, aliás, muito parecidas as questões das duas provas. Vocês vão notar aí que a gente vai disponibilizar para vocês. Muito parecida, muito parecida mesmo, para você identificar se a criança é pré-silábica, se a criança é alfabética, tá? Então, também conceitos básicos, né? Bom, vamos lá, para o número 10, ó, ciências humanas, né? Na prova lá de Paulínia, eles cometeram um erro aqui, mas tudo bem, né? Vamos lá, para você ver que a FGV também erra, né? Observe a imagem a seguir que representa o ritual antropofágico de indígenas da costa do Brasil. Sobre os rituais antropofágicos dos indígenas, assinale a alternativa correta. Eu esqueci de mostrar aqui que essa é uma ilustração do Hans Tenden, né? Quando eu copiei aqui, faltou aqui a legenda, né? Hans Tenden foi um viajante, um mercenário, né? Que veio no Brasil naquela época e fez várias ilustrações aqui dos rituais, né? Antropofágicos dos indígenas brasileiros. É uma questão de história, uma questão que está ali dentro do processo, né? De colonização do Brasil. Aqui a imagem, não sei se dá para perceber, né? Mostra braço, perna, né? Uma fogueira aqui, como se fosse um churrasco aqui, né? A. Ocorriam situações de extrema fome. B. Atestavam a barbárie dos indígenas da costa brasileira. C. Exemplificavam valores culturais distintos dos europeus. De constituir uma vingança à entrada dos portugueses. E eram invenções dos europeus para justificar a colonização. Então, caem vários tipos dessas questões. Por exemplo, de geografia. Você interpretar qual é a região, né? Perguntando se é cerrado, se é floresta amazônica. Qual é a característica, né? Então, tem perguntas geográficas. Tem perguntas de história. Então, conteúdos que estão ali, do primeiro ao quinto ano, que você tem que dominar. Esse aqui, né? É até, eu acho que, uma pergunta tranquila, mas, né, que para o aluno seria um pouco mais complicado dele responder isso. Mas, olha só. E aí, o que você respondeu, né? Teve gente que errou essa aqui, viu? Exemplificam valores culturais distintos dos europeus, né? Então, muita gente colocou que eram invenções dos europeus para justificar a colonização. Não é isso, né? Realmente existia a antropofagia, né? Os índios tinham essas questões, né? De devorar, por exemplo, seus inimigos, algumas tribos. Até porque, ao devorar o outro grereiro, você assume a coragem dele, enfim, né? Tinha várias histórias aí, dependendo da tribo, tá? Então, só para mostrar para vocês aí, que é conhecimento que cai também, tá? A número 11, ó, eu me arrisquei aqui, gente, porque isso aqui, o professor do já passei de matemática vai ajudar melhor vocês que eu, mas caiu matemática, aí eu peguei essa aqui, ó, Joana pagou uma conta após o vencimento com juros de 5%. O valor total pago por Joana, juros incluídos, foi 126%. Se Joana tivesse pago a conta até o vencimento, o valor seria de 110, 119,70, 120, 120,30, 120,60, 121. Então, cai muita questão de juros, né? Cai questão sobre área, volume, né? Cai, eu vi muito, PA, PG, tá? Então, de matemática, nas provas, vocês vão reparar aí. Como que eu resolvi essa? Teve umas lá que eu não consegui resolver, mas essa aqui eu consegui. Fiz uma regra de 3, básica, e achei o 120, e regra de 3 que, pra mim, soluciona tudo, ó. 126 equivale a 105%, porque não é o 5% de juros, e ela pagou 126, então isso significa 105%. X equivale a 100. Multipliquei em cruz, né? 126 vezes 100, e 105 vezes X, né? Aqui, faltou colocar os dois zeros aqui, né? Desculpa. É 12.600 dividido por 105. Então, gente, ó, errata aqui, né? 12.600, mais dois zeros, né? Por causa do 100 aqui. Então, faltou um zero, na verdade. Então, olha só, 12.600 dividido por 105, dá 120, tá? Então, é tranquilo essa, mas eu vi lá algumas mais complicadas. E vou deixar aqui pra vocês um desafio, olha essa aqui, ó. A número 12. Juliana fez uma compra de 420, e pagou em duas parcelas iguais, com juros incluídos, sendo uma no ato da compra, e a outra um mês após. A loja onde Juliana fez a compra cobra juros de 10% ao mês, sobre o saldo devedor nas compras parceladas. O valor de cada parcela foi paga por... Foi de Juliana foi... Faça a conta aí, se você não souber, manda e-mail pra gente, manda e-mail pra galera aí, pra você. Esse é desafio, hein? Esse é desafio pra você, tá? Mas vocês perceberam, gente, que a prova, ela em si, ela não é tão complicada assim. O que talvez pegue, e pra mim, né, foi a parte, assim, essa parte matemática, que eu não tenho tanta facilidade assim. Mas, por exemplo, pra quem exerce, já tá exercendo aí a atividade PEB1, tá dando aula todo dia ali de história, geografia, de ciências, muitas questões a pessoa vai tranquilamente. Vocês viram que legislação não é complicado. Português, eu acho que é uma banca que exige bastante interpretação. E uma interpretação, às vezes, pesada, né? Conhecimentos, assim, de gramática básicos, mas importantes. Então, também sentir ali um pouco mais dificuldade nessa parte de língua portuguesa, né? E eu me considero uma pessoa que tem boa interpretação, mas, assim, às vezes umas perguntas que você fica ali na dúvida, fica pensando. Então, matemática traz muito PA, PG, você tem que dominar ali as fórmulas, o básico, a área, calcular uma área do triângulo, uma área do retângulo, né? Pra você ir resolvendo algumas questões, juros, né? Então, são áreas que você tem que dominar, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Eu fugi um pouco da minha área aqui, né? Fui pra português, fui pra matemática, que eu sou da área de legislação e pedagógico, mas queria dar essa visão mais geral pra vocês da prova, e vamos disponibilizar aí as provas também pra vocês poderem aí analisar e comentar, tá bom? Grande abraço e até uma próxima.